É isso aí rapaziada, Emerson Braza não mete na área aí mais uma vez, certo? Música até minha pedida aí, camarote, é isso mesmo? Regulação, quatro notinhas, né? No comecinho, Ré menor, Fá no sétimo, Si bemol Depois tem a proceano meio ali, mas tá tudo certo. Aí os cantor aqui, né? Pra dar um clima. Três, quatro... É a sabalha, é a sabalha, é a sabalha, é a sabalha, se convina para nós, Agora dá para a garganta, vai chegar daí qualquer pato aqui Vem a cima, na verde, tremendo um evelha, e se reconhecido, Cid vai ter fulmada, e pão vai acordada, não tá tudo, mas a lei, não tem raia aí Se liga aí em segurança, faz a ponceira, quer mesmo! É a sabalha! É a sabalha, é a sabalha, é a sabalha, é a sabalha, civil de camara lá Ela é sua vaga感覺 A ela é sua vaga E aí E aí E aí Beleza, beleza?